E aí Caio Moreira, o bagulho é muito louco Ela joga o bumbum, tá ligado né? Então esfrega esse bumbum pro pai Que hoje nós vamos ferver Tu não pode se esquecer E depois que tu empinou tu vai embaixo Escorrega no embalo Escorrega no embalo, menina E depois que tu empinou tu vai embaixo Escorrega no embalo Escorrega no embalo, menina Tá ligado, né? Vai sentando na vinha, bate a bunda Rebolando na vinha, bate a bunda Vai sentando na vinha, bate a bunda Rebolando na vinha, bate a bunda Então esfrega esse bumbum pro dia 15 aê Que hoje nós vamos ferver Tu não pode se esquecer E depois que tu empinou tu vai embaixo Escorrega no embalo Escorrega no embalo, menina E depois que tu empinou tu vai embaixo Escorrega no embalo Escorrega no embalo, menina Tá ligado, né? Vai sentando na vinha, bate a bunda Rebolando na vinha, bate a bunda Vai sentando na vinha, bate a bunda Rebolando na vinha, bate a bunda Vai sentando na vinha, bate a bunda Vai sentando na vinha, bate a bunda Vai sentando na vinha, bate a bunda